G, 100ml de Arial Clássico, 90ml de Mon Bijou Profilho Secreto. Primeira vez usando o Arial Eco, que é um... Arial Eco não, né? Algodão Eco, que é um algodão só que mais longo. Então, enxaguante alérgico, porque ela aquece um pouco a água do último enxágue, enxaguar mais porque ela faz um enxágue extra. Coloquei reduzir o tempo, porque o tempo que ela tinha dado era de 2 horas e 33, aí ela baixou para 2 horas e 25. Coloquei a água a 40 graus e 400 RPM, porque ela está fazendo uma compressão. Que é uma centrifugação, né? Que a água com sabão atravessa as fibras do tecido. Por isso que forma uma espumiga. E olha o Arial, ele ainda é um sabão de espuma controlada, né? Ele não faz muita espuma. Quando eu for lavar, então, como lavagem perfeita, é 50ml para colocar, porque é espuma mesmo. Se estende a Arial, que não forma nada numa top load, como a LAC 16, BWM08, AGE e a ABB, que está aqui atrás, né? Não faz nada de espuma. Nessa daqui faz um espumeirão. Está lavando dois jalecos, duas calcadinhas e dois bonés. Sujos, bem sujos. Sujos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nas top load da LG, chama Wave Force. Nas front load, compreensão, compressão. E nas Electrolux top load, né? A LTA15, que é um lixo que não tira a roupa do lugar. Que fica aqui naquele uá, 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 uá. É o aquajete. O arrastador é ali, outro em cima e outro mais alinhado. Ela pega, na hora que ela, tipo, ela vai pra esse lado, ela pega, puxa um pouquinho e solta pra lá. É a mesma coisa. Se ela vai pra esse, ela pega, puxa um pouquinho pra cá e pega pra lá. Fica olhando. Ela puxa um pouquinho pra lá e, em seguida, já joga pra cá. Lava muito bem, só que ela pede um tempo absurdo, né? Gastando pouca água. E ela também é econômica em energia. Vou mostrar aqui pra vocês. Não só em energia e em água. Vamos comparar aqui a LAC 16, né? 16 quilos, 110. Na água fria, programa normal. 49 centavos, 0,47. Eficiência de lavagem, água fria, 0,88. A melhor é a 90. Centrifugação A, a melhor. Pra lavar 16 quilos, ela consome 172 litros de água. Aqui, né? Ah! Não se assuste, gente. Mas é. LG WP6, 110. A. Energia, 0,32 em água fria. E 1,63 em água quente. Eficiência de lavagem, 0,92. A melhor é a 1. Em água quente, 0,1. Passa mais que melhor, né? 1 melhor que a melhor. Centrifugação A. Se você comparar a roupa que sai da LAC 16 já centrifugada, comparar com essa daqui, quando ela sai centrifugada, a da LAC 16 ainda tá tipo, vamos dizer, encharcada. Centrifugada a 630 RPM. Você pega uma que centrifuga 1.400, que eu sempre deixo 1.400, né? A roupa não sai com quase nada de água. Então, vamos lá. Continuando. Centrifugação A. Pra lavar 10,5 kg de roupa, ela consome 76,6 litros de água. 76. LAC 16, 72. 172. Aqui você gasta 100 litros a mais. E aqui você gasta 100 litros a menos. Aqui, com água fria, ela gasta 0,49. Aqui, em água fria, ela gasta 0,32. É mais econômica, quanto em água, quanto em energia. Um dia eu lavei no ciclo Mix, eu gravei pro canal ainda. Ela lava numa carga de jeans. Não programei enxaguar mais, se não me engano. Ela lavou, fez dois enxágue. E a água dos dois enxágue deu nesse nível aqui da LAC 16. O intermediário é entre o baixo e o extra baixo. Nesse nível. E é isso, gente. Um vídeo de sete minutos, né? Praticamente. Pra mostrar um pouquinho. E é isso. Até mais. Percebeu. Muito obrigado. Muito obrigado.